Se você não mora em uma caverna e nem é de outro planeta, você provavelmente está sabendo do assunto mais comentado nessa e na última semana. Olimpíadas, sim, já estão acontecendo os Jogos Olímpicos de Paris, com diversas modalidades, esportes, competições e atletas pra você assistir, torcer, xingar, roer as unhas e comemorar. E pra entrar no clima olímpico aqui no canal, hoje nós vamos falar de 8 filmes que tem os Jogos Olímpicos como tema e que vale muito a pena você dar uma conferida. Então, já pode ir preparando seu cachorro quente e seu refrigerante de uva, porque vai começar mais um Portal Personagem. Bom, pra abrir a nossa lista eu vou começar falando do filme mais antigo na lista e talvez um dos mais icônicos filmes sobre as Olimpíadas e até esportes em geral. E esse filme é Carruagens de Fogo, de 1981, dirigido por Hugh Hildson. O filme fala sobre a história de dois atletas britânicos, Eric Liddle e Harold Abrams. Os dois competem nas Olimpíadas de 1924 em Paris, exatamente há 100 anos atrás das Olimpíadas que estão acontecendo agora. O Eric é um devoto cristão que corre motivado pela sua fé, enquanto o Abrams é um judeu que corre enfrentando os diversos preconceitos que ele sofria naquela época. O filme fala sobre temas bem característicos desse gênero, como determinação, fé e superação de obstáculos. A obra ganhou quatro Oscars, dentre eles Melhor Filme e Melhor Trilha Sonora. Isso porque a música tema do filme, feita por Vangelis, ficou amplamente conhecida e foi adotada até mesmo por algumas edições das Olimpíadas, como música tema. Carruagens de Fogo teve um grande impacto cultural e foi um marco para filmes sobre esportes, Olimpíadas e vale bastante a pena você dar uma assistida só pela importância histórica que o filme teve. Já para o nosso próximo filme temos o Race, de 2016, que conta a história inspiradora do atleta afro-americano Jesse Owens em sua participação nas Olimpíadas de 1936 em Berlim. O filme narra a vida de Jesse Owens desde seus dias como estudante e atleta na Universidade Estadual de Ohio até a sua vitória histórica nas Olimpíadas de 1936, realizadas na Alemanha nazista. O filme aborda não apenas os desafios atléticos, mas também as questões raciais e políticas da época. Isso porque as Olimpíadas de Berlim foram usadas pelo regime nazista como uma ferramenta de propaganda para promover suas ideologias de supremacia ariana, e a vitória de Jesse Owens, um homem negro, foi um golpe simbólico contra essas ideologias. O filme é dirigido por Stephen Hopkins, protagonizado por Stephen James, que vive Jesse Owens, e traz um dos eventos mais impressionantes da história das Olimpíadas, então vale bastante a pena você dar uma conferida. Agora, a primeira comédia da nossa lista que também fala sobre os Jogos Olímpicos, e é o filme Jamaica Abaixo de Zero, um filme de comédia e aventura de 1993, dirigido por John Turtletab. O filme segue a história de quatro jamaicanos que sonham em competir nas Olimpíadas, mas que se vêem sem chances em seus esportes habituais. Eles então decidem formar a primeira equipe de bobsleds da Jamaica, um esporte de inverno para o qual não tem nenhuma experiência, e enfrentam de inúmeros desafios para realizar seu sonho de participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, em Calgary, no Canadá. Embora o filme seja uma comédia com várias liberdades criativas, e não siga a história original e nem tenha esse objetivo, ele realmente foi inspirado na verdadeira equipe de bobsleds da Jamaica, que de fato competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, tornando-se uma sensação internacional. Agora vamos para o quarto filme da nossa lista, e se você ainda não fez isso, já deixa o seu like, e se não é inscrito, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo nosso. Eu, Tonya é um filme biográfico de drama com um toque de comédia lançado em 2017, dirigido por Craig Gillespie. O filme oferece um olhar intenso e muitas vezes humorístico sobre a vida da patinadora artística Tonya Harding e o escândalo que marcou a sua carreira. Tonya Harding, uma talentosa patinadora artística dos Estados Unidos, que ficou famosa não só por suas conquistas no gelo, mas também por seu envolvimento no infame ataque a sua rival, Nancy Kerrigan, antes das Olimpíadas de Inverno de 1994. O filme retrata sua ascensão no esporte, os desafios pessoal que enfrentou e o impacto do escândalo na sua vida. O filme é baseado em entrevistas e relatos dos envolvidos, mas é contado de forma não linear e com múltiplas perspectivas, o que cria uma narrativa complexa e muitas vezes ambígua sobre os eventos. E o Tonya foi indicado a três Oscars, Melhor Atriz para Margot Robbie, Melhor Atriz Coadjuvante para Alison Janney e Melhor Montagem, com Janney ganhando na sua categoria, e vale muito a pena você dar uma conferida. Para o próximo filme temos Olympic Dreams, que é um filme independente de comédia romântica lançado em 2019 e é dirigido por Jeremy Tatcher. Esse filme é notável por ter sido filmado dentro da Vila Olímpica, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, em 2018, com acesso sem precedentes aos bastidores do evento esportivo. O filme segue a história de uma jovem esquiadora de cross country, Penelope, que está competindo em suas primeiras Olimpíadas. Durante os jogos ela conhece Ezra, um dentista voluntário que trabalha na Vila Olímpica. À medida que Penelope enfrenta as pressões da competição e a incerteza sobre o futuro, ela desenvolve um relacionamento com Ezra que também está lidando com as suas próprias inseguranças. O filme não foi tão aclamado ou bem recebido pelo público e crítica e pela audiência como outros dessa lista, mas só pela premissa bem original do filme eu acho que vale a pena você dar uma conferida e tirar as suas próprias conclusões. Agora teremos o primeiro documentário dessa lista, Ícaros, de 2017, que foi dirigido por Brian Foggio. O filme ganhou destaque internacionalmente por expor um dos maiores escândalos de doping da história do esporte envolvendo a Rússia. O documentário foi lançado em um momento em que revelações sobre o programa de doping resultou na suspensão de vários atletas russos das competições internacionais, incluindo as Olimpíadas. Ícaros ganhou o Oscar de melhor documentário em 2018, solidificando sua posição como um dos documentários mais impactantes de sua época e também recebeu vários outros prêmios e indicações em festivais de cinema. Por isso, vale bastante a pena assistir se você curte documentários ou quer saber mais sobre esse escândalo de doping envolvendo a Rússia. Agora temos o filme Without Limits, um filme biográfico lançado em 1998, dirigido por Robert Townie e coproduzido por Tom Cruise. O filme conta a história de Steve Prefontaine, um lendário corredor de longa distância dos Estados Unidos, conhecido tanto por suas incríveis habilidades atléticas, quanto por sua atitude destemida e abordagem inovadora no esporte. O filme narra a ascensão de Prefontaine como uma estrela do atletismo nos Estados Unidos durante os anos 70, seu espírito competitivo e sua determinação de nunca ser superado, mesmo quando enfrentava adversários mais experientes. O filme também aborda seu desempenho nas Olimpíadas de 1972 e sua trágica morte em um acidente de carro aos 24 anos. Without Limits foi bem recebido pela crítica, especialmente por sua representação respeitosa e inspiradora da vida de Prefontaine e pelas performances de seu elenco principal. E por último temos Foxcatcher, um filme de drama biográfico lançado em 2014 e dirigido por Bennett Miller. O filme é baseado em eventos reais e narra trágica histórica envolvendo o excêntrico milionário John Dupont e os lutadores olímpicos de luta greco-romana Mark e Dave Schultz. O filme explora o tema da obsessão de Dupont pelo sucesso e reconhecimento e como ele tenta controlar e manipular os irmãos Schultz para satisfazer suas próprias necessidades emocionais e psicológicas. O filme recebeu cinco indicações ao Oscar, incluindo melhor diretor para Bennett Miller e de melhor ator para Steve Carell. E bem, esses foram os oito filmes com temática olímpica para você dar uma conferida e ficar ainda mais no clima dos jogos. Se curtiu o vídeo pode ir deixando seu like e não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Também deixe aí nos comentários outras sugestões de listas e vídeos que você gostaria de ver por aqui. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.